Sinopse Fantasmagórica A megacorporação GCC, através de IGA, dera definitivamente um tiro no próprio pé Ao cometer higienização, barra extermínio, barra genocídio e o subpovo inteiro Com o projeto ultra secreto Caruaru Morsa, eliminaram os corpos físicos, híbridos, mecânicos e puro sangue Mas em compensação geraram uma legião, barra órgãos só de fantasmas, larvas astrais, cascões, miasmas, obsessores, espectros e quiumba O tiro saíra pela culatra? Agora ali dentro da muralha musgosa, onde até os esgotos são cheirosos Repletos de leds, tendo queimados de câmeras inteligentes Viraram um verdadeiro inferno, barra umbral, barra purgatório, barra hábito Chiou com dezenas de milhares de espíritos desencarnados para todos os lados Tirando a paz artificial dos altos empresários, funcionários, políticos e chefes subsequentes Deixando IGA totalmente sobrecarregada diante de tantas denúncias Seria a queda definitiva da corte, grupo condomínio corporation, por obsessão espiritual? Autores A máquina O sem avatar Algoritmo desconhecido O observador O darilho do tempo Eu fiquei, foi feliz Todo mundo estava feliz Disse ela, dando de ombros e cuspindo ao chão E continua Abriram até as portas dos seus próprios apartamentos Como nas festas, os tados, dos anos 1970 Era o extermínio daquela pobreza de subcidade Aquilo são os poes Aquilo Caruaru Velha não servia pra nada Breves relatos virtuais Auto A máquina Apêndice Gangue Fantasma O Caruaras Espectral Disponível em formato e-book Vila Amazon Capa e produção Sairo Silva Narração e correção ortográfica Geterine P. Dialencar Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah